Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo bem diferente. É um vídeo que eu não costumo compartilhar tanto assim aqui no canal, mas eu resolvi compartilhar com vocês esse vídeo mostrando para vocês como que eu faço a minha panqueca de aveia bem rápido e bem fácil para compartilhar com vocês uma dica de café da manhã ou de lanche da tarde bem nutritiva e bem saudável também. Enquanto eu vou compartilhando com vocês, gente, essa minha receitinha dessa panqueca bem nutritiva, bem fácil e bem rápido de fazer, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. Deixa seu curtir aí embaixo para mim também, que eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e comenta aqui abaixo o que você está achando e como que você faz a sua panqueca de aveia, tá bom? Aí eu compartilhei com vocês como os ingredientes, as quantidades, tudo bonitinho, como que eu coloquei, né, esses ingredientes eu coloquei na tela, na descrição, na legenda. Então vocês viram que é bem rápido e bem fácil. Eu gosto de colocar também como vocês viram, 15 gramas de semente de girassol, que é muito gostosa, muito nutritiva também e uns 5 gramas mais ou menos, e uns 5 gramas mais ou menos de semente de chia, que também eu gosto, eu acho gostoso. E um ovo, e vou mexendo tudo e vou mexendo, coloco uma pitadinha de sal também, que é bem, só para dar um saborzinho e fica uma delícia, gente, essa minha panqueca de aveia. Geralmente quando eu estou com vontade assim de comer um pão, sabe, geralmente de manhã, quando eu estou com muita vontade de comer pão e eu não quero comer pão, eu como essa, eu faço essa minha panqueca de aveia, que é muito gostosa e dá super certo. Agora, gente, está prontinha a minha panqueca. Olha como ela fica bonita, fica bem apetitosa, fica com aparência bem bonita e bem apetitosa. E eu gosto também de tomar, de comer essa, a minha panqueca com café com leite. Eu gosto de comer com café com leite e fica uma delícia. Gosto de comer essa panqueca com café com leite. E é isso o vídeo de hoje, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, espero de coração que eu você tenha inspirado, te ajudado aí com alguma informação ou com alguma inspiração na rotina alimentar de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!